Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta roda de conversa, paternidade e maternidade, o impacto do conflito parental em crianças. Eu sou Lélia, sou da sessão de aprimoramento de competências comportamentais e valores institucionais do Centro de Formação e Gestão Judiciária. A estação acontecerá das 15 às 17 horas e, para o melhor andamento dos nossos trabalhos, vamos a alguns acordos que agora são bem recorrentes nos encontros virtuais. Peço a gentileza de desativar o áudio do seu computador para não haver interrupção na fala do palestrante. E caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, escreva no chat, pois a equipe da Savol estará atenta para ajudá-los. Por fim, gostaria de lembrá-los de assinarem a lista de presença disponibilizada no chat. No círculo de hoje, contaremos com a participação da advogada familiarista Juliana Huber. Ela é natural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, onde possui escritórios e advocacia, atuando em nível nacional de forma remota. A doutora Juliana possui especialização em direito de família e sucessões e está se especializando em conciliação e mediação de conflitos. Ela também é certificada em comunicação não violenta e em educação parental, com ênfase em apego seguro e parentalidade consciente. Juliana é mãe de duas crianças e se intitula advogada de criança, pois desde que se formou em direito quis atuar levando em consideração o melhor interesse dos pequenos. Também teremos a participação da doutora Juliana Felicola, que é pediatra no STJ há cinco anos. Ela é educadora parental, certificada em disciplina positiva pela Positive Discipline Association e em atuação consciente, com ênfase em apego seguro, pela Escola da Educação Positiva. Além de consultas de pediatria, realiza no STJ atendimentos de aconselhamento parental. A doutora Juliana é mãe de Sara, que tem cinco anos. Convido a doutora Sandra Silvestre para dar início a esta roda de conversa. Com a palavra, doutora Sandra. Muito obrigada. É mais uma vez, com grande alegria, que eu participo dessa roda de conversa, desse nosso encontro. Queria agradecer a presença da doutora Juliana e, em nome da Juliana, agradecer todos os integrantes do Pacto da Primeira Infância aqui do STJ. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Sandra Silvestre, eu sou juíza no estado de Rondônia, juíza estadual, e estou atualmente como auxiliar do presidente e ministro Humberto Martins. E tenho a grata satisfação e alegria de trabalhar com essas grandes mulheres que estão à frente do Pacto da Primeira Infância aqui no STJ, na qualidade de coordenadora do Humaniza. Porque o Pacto, ele é um dos eixos de atuação do programa Humaniza. Queria agradecer a presença de todos vocês. Essas rodas de conversa, elas têm sido, eu chamo assim de roda de conversa de uma forma mais informal, por assim dizer, porque é isso que se faz aqui, é um espaço de diálogo, é um espaço de fala, para que possamos aprender junto e possamos crescer um pouco mais. Queria dizer que, assim, tem sido cada vez mais entusiasmante olhar sobre a perspectiva desse aprendizado na primeira infância, em que nós nos colocamos, primeiro, né, enquanto pais e mães, nesse aprendizado, na tentativa de buscar um pouco de luz para aquilo que nós vivemos dentro das nossas casas, com os nossos filhos, na expectativa de trazer um pouco de luz para essa convivência, se tornar cada vez mais harmoniosa e pacífica, resguardando, né, o interesse das nossas crianças, mas também como profissionais, porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos ligados às matérias, né, e o STJ atua muito nessa área, a matérias que atendam diretamente o interesse das nossas crianças. E cada vez que os nossos horizontes se ampliam, nos dão a chance de melhorarmos como seres humanos, pais e mães, e também como profissionais. Então, muito obrigado pela dedicação de vocês que estão à frente dessas propostas, e obrigado por vocês que estão aqui, né, conosco nessa tarde de hoje, numa tarde de sexta-feira, mais uma tarde de sexta-feira, para que possamos trabalhar um assunto tão importante, nos dando a chance de crescermos juntos. É muito bem-vindo a todos, e a minha palavra final é de agradecimento. Doutora Juliana. Agora a doutora Juliana. Pode começar? Sim, pode dar início à palestra. Ok. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui, ocupando junto com todos vocês esse espaço. E que já começa a minha fala bastante emocionada, porque, de fato, me intitula uma defensora da infância. E sempre que alguém fala com entusiasmo a respeito da infância, a respeito das crianças, a respeito da proteção desses seres humanos tão importantes na nossa vida, eu me emociono mesmo. então, e me emocionei com as palavras da doutora Sandra. Eu agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a doutora Juliana, que me fez esse convite. E hoje nós vamos falar um pouco sobre paternidade e maternidade. Eu, profissionalmente, vou iniciar então, embora meu currículo já tenha sido lido, eu vou iniciar, me apresentando. Meu nome é Juliana, eu sou profissionalmente advogada, trabalho na área de família, exclusivamente hoje, hoje, com família, e sou também educadora parental, tenho algumas formações que me auxiliam nessa advocacia, que hoje tem sido muito mais preventiva do que uma advocacia em processos. E, pessoalmente, e é onde, de fato, meu currículo, eu acredito que é o que me capacita a estar aqui, a estar ocupando esse lugar de fala, eu sou mãe do Pedro e da Mariana. O Pedro tem oito anos, a Mariana tem seis, e foi esse lugar de maternidade que me trouxe grandes conquistas e grandes considerações a respeito de quem eu sou hoje, especialmente do ponto de vista profissional. Eu também sou filha de pais separados, meus pais são separados há mais de 15 anos, eu já era adulta quando isso aconteceu, e ainda assim eu sofri muitos impactos da separação dos meus pais, pais que, até hoje, que até hoje ainda não se resolveram, ainda deságuam sobre a nossa família. Essa é a minha dor, por muito tempo foi a minha dor, durante todo esse período eu estou curando, e essa dor se tornou a minha inspiração, a minha fonte de trabalho, a minha bandeira, digamos assim, né? Então, hoje eu venho aqui para falar sobre esse tema, paternidade e maternidade, o impacto do conflito parental em crianças. E quando a doutora Juliana me propôs esse tema, eu logo de início já fiquei pensando e preocupada, né, com paternidade e maternidade, o que que eu vou falar a respeito de paternidade e maternidade em um lugar, paternidade é um lugar tão íntimo, maternidade é um lugar tão íntimo, será que isso cabe em um conceito? Será que é um conceito para eu falar sobre maternidade? E não me achei digna de trazer aqui um conceito, em que pese eu tenha olhado um dicionário, eu conheça do ponto de vista jurídico o que significa maternidade, o que significa paternidade, mas não achei que coubesse isso em um conceito para trazer aqui. E por isso eu trouxe uma frase que fala, que me fala muito a respeito desses espaços, desses lugares, mas que fala sobre a família. Essa frase é do pediatra americano Thomas Braselton, que diz que tornar-se família é um dos processos de mudança mais significativos da vida humana. E eu não sei para vocês, mas para mim isso é uma grande verdade. Tomar a minha família, me tornar uma família, construir a minha família, foi um dos processos mais significativos da minha vida. Mudou muitas coisas acerca de tudo que eu tinha até aqui, e é uma construção contínua. Ela não começou, não começou num dia e não terminou até então. Mas é preciso, para que a gente compreenda um pouquinho sobre o que significa tornar-se família, é preciso que a gente compreenda como que nós nos tornamos família, quando foi que a gente se transformou em família. E para que a gente pense a respeito disso, eu fiquei muito mais tranquila quando a doutora Sandra referiu que aqui é uma roda de conversa, que é uma troca, que é uma construção, porque eu trago muito da minha intimidade, construída a partir das relações com os meus clientes, dos atendimentos com os meus clientes, mas eu trago as minhas realidades, porque essas sim são referências e fazem e dão sentido para mim. E eu me proponho e gostaria de convidá-los a construir juntos esse pensamento do que seja, de como se iniciou a nossa família, de como nos tornamos uma família. Para isso, eu vou fazer algumas perguntas que eu gostaria que todos pensássemos juntos, mas respondêssemos, nos respondêssemos intimamente, mentalmente. Não precisa escrever, pode só pensar a respeito, mas gostaria muito que, de fato, se dispusessem a realizar esse exercício, digamos assim. Então, eu gostaria que vocês pensassem nesse momento, que cada um de nós pensasse, imaginasse, tentasse lembrar do seu parceiro de vida, atual ou não, de preferência, aquele que é o pai dos seus filhos, aquele com quem nós constituímos, nós temos os nossos filhos, ainda que esse não seja o nosso parceiro afetivo, porque, ou pode pensar também no nosso parceiro desse momento, mas de preferência no pai dos nossos filhos, e responder mentalmente a essas perguntas. Fiquem bem à vontade. É bem rápido. Como foi que vocês se conheceram? Tentem lembrar do momento exato, tentem lembrar do momento exato em que você viu o seu parceiro, a sua parceira, pela primeira vez. Como foi que se encontraram? Como foi que isso se transformou em um relacionamento? Como e onde foi o primeiro beijo? O primeiro encontro? Como iniciou esse relacionamento? Quem teve a iniciativa? Como aconteceu? Vocês tinham ou têm uma música de vocês? Uma música que embalava esse romance ou embala esse relacionamento? E se a resposta for sim, tentem pensar na música. O que diz a letra dessa música e por que ela marcou o relacionamento de vocês? O que te chamou a atenção nele ou nela? Nessa específica pessoa? Entre todas as pessoas desse mundo, entre todas as pessoas do teu relacionamento? O que foi que te fez se relacionar com esta específica pessoa? Você conseguia enxergar pontos negativos nessa pessoa? Ou só enxergava os aspectos positivos? Lá no início do relacionamento? Lá quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente está cego de amor, alguns dizem. Se você enxergava os pontos negativos, você imaginou que poderia mudar, transpor esses pontos negativos? Ou resolveu encarar o relacionamento mesmo assim? Achou que vale a pena investir? Vamos lá. Se você não enxergava os pontos negativos, o que será que te impediu de enxergar? Vocês tinham os mesmos sonhos? Os mesmos planos? Ou pelo menos esses planos, esses sonhos, cabiam na vida um do outro? Eram compatíveis? Os sonhos individuais cabiam na vida do outro? Agora, décima pergunta. Foi realmente você quem escolheu esse relacionamento? Quem foi que escolheu? Ou você foi escolhida, escolhido e se deixou levar? Ou você escolheu para agradar os seus pais, a sua família? Ou pela condição financeira? Ou essa pessoa se parecia muito contigo, com o teu ideal de relacionamento? Ou essa pessoa te proporcionou, te mostrou alguma coisa que tu procurava há muito tempo e que tu encontrou nela? Ou essa pessoa te trouxe um referencial de amor, te deu amor pela primeira vez? Eu vou falar muito rapidamente a meu respeito, a respeito, porque antes de fazer essas, de trazer essas perguntas aqui, eu as fiz a mim mesma. E posso dizer a vocês que eu conheci o meu namorado, meu marido, pai dos meus filhos, nós estávamos na faculdade. Eu fazia direito, ele fazia administração, tínhamos amigos em comum, nos conhecemos, fizemos amizade e aos poucos a coisa foi fluindo e logo estávamos namorando. E eu fiquei encantada por ele, assim, apaixonada mesmo. Era a primeira, o Marcos, meu marido, ele, eu e ele combinávamos em muitas coisas, tínhamos ideais, planos e sonhos em comum, mas não foi por isso que nós nos escolhemos, ou pelo menos que eu o escolhi. O Marcos, o meu marido, foi a primeira pessoa que quis construir alguma coisa comigo, de verdade. Ele foi uma das primeiras pessoas que olhou para mim, que me deu atenção, que se interessava pelas minhas coisas, que se interessava pelo meu bem-estar, que se interessava pelo que eu sentia, pelo que eu falava, que validava tudo aquilo que eu trazia, que me validava como pessoa, que não enxergava defeitos em mim, ou pelo menos se enxergava, não se falava. Ele me tratava como uma princesa. E era exatamente aquilo que eu queria, porque, nos meus relacionamentos de toda a vida, eu não tinha tido muito disso. Embora não faltasse muito afeto na minha casa, na casa dos meus pais, nós éramos três irmãos, três filhos, três irmãos, e os nossos pais, os dois, pai e mãe, trabalhavam muito para sustentar aquela família. Trabalhavam muito fora e trabalhavam muito em casa, então, de forma que não sobrava muito tempo para afeto, para cuidado, para carinho, se criava. Mas, com o Marques foi diferente, ele me trouxe, me colocou num lugar que eu fiquei encantada. E eu não enxerguei, obviamente, os defeitos dele. Ou se enxerguei, alguns eu enxerguei, eu achei que valia a pena investir naquele relacionamento, joguei a poeira para baixo do tapete e segui. E aí, eu, aí que seguimos, namoramos por muito tempo, ele passou num concurso, foi morar em outra cidade, diversa da minha, depois resolvemos nos casar, fomos morar juntos, e era tudo muito lindo, nós éramos muito parceiros, muito companheiros, e tudo foi fluindo muito, muito bem, era muito, muito bom, até o dia, até o dia 11 de março de 2013, que foi o dia que nasceu o nosso primeiro filho, o Pedro. Quando o Pedro nasceu, muitas das coisas que eu tinha na vida até então, muitas das minhas certezas, muitas, muitas das minhas referências mudaram com o nascimento daquele filho. inclusive, o meu referencial de amor, em relação a tudo que eu senti até então. Mas eu mudei também de identidade. Mas o meu marido, não. O meu marido continuou igualzinho a como ele estava antes. E no encontro anterior, a doutora Juliana falou a respeito, ou falou a respeito disso, já antecipou um pouco da minha fala, por isso eu não vou falar sobre coerpéria, sobre fusão emocional, vou pular essa parte, mas eu me encontrava exatamente nesse lugar, em que o meu filho demandava muito de mim, em que eu não conseguia desligar dos processos, do escritório, dos clientes, em que eu gostaria que meu marido estivesse me ajudando muito mais do que ele, de fato, estava, e em que eu achava muito injusto que eu e o meu marido, que tínhamos aquele filho juntos, e que no meu entendimento daquela época, o filho era 50% de cada um, e que cada um, então, tinha 50% das responsabilidades, mas aí eu me colocava num lugar de vítima, porque eu achava que eu estava com 99% das responsabilidades daquele filho, enquanto meu marido estava lá, continuava feliz da vida, jogando tênis, participando de diretoria de clube, trabalhando como se nada tivesse acontecido, de diferente, e eu estava lá, naquele mundo infantil, naquele mundo materno, sem entender direito do que se tratava, e foi aí que eu comecei a enxergar os defeitos do meu marido, que os defeitos dele vieram à tona, e que eu comecei a questionar, poxa vida, o que que eu fiz, né, que eu não enxerguei essas coisas antes, e o que que eu faço agora, que nós já construímos boa parte das nossas coisas, que nós temos um filho para criar, e a vontade, às vezes, era de fugir, e acredito, ele nunca me falou, mas eu acredito que a vontade dele, também, muitas vezes, era de fugir, e aí, quando eu comecei a estudar como educadora parental, e acessei a literatura a respeito do tema, desse tema de maternidade, de fusão emocional, eu consegui compreender pela primeira vez o que tinha acontecido comigo lá naquele momento, porque eu esperava muito do meu marido, eu esperava que ele me ajudasse, eu esperava que ele ia embora, e ele participava, sim, ele dava banho no neném, ele me ajudava a cuidar, mas estava longe de corresponder às minhas expectativas, mas, para falar bem a verdade, eu nem sabia o que eu queria dele, eu queria alguma coisa, eu queria algo que ele não sabia, que ele não me dava, porque não sabia o que era, porque, na verdade, nem eu sabia do que se tratava, e, então, nós seguimos e fomos por esse caminho até que as coisas foram se normalizando novamente, mas eu trouxe esse exemplo, esse meu exemplo particular, para dizer que isso é muito comum acontecer nas nossas vidas, de não enxergar, não nos conhecer, não conhecer o nosso parceiro e não conhecer, não ter noção de muitas coisas quando a gente embarca nessa vida de casados, nessa vida de relacionamento. Julie, pode passar para o próximo. E, a respeito disso, a autora Laura Gutmann, no livro Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, no capítulo 5, ela discorre muito acerca disso que eu estou falando aqui, e eu trouxe esse trecho onde ela nos diz exatamente o que aconteceu lá na minha casa, que não nos conhecemos, não conversamos, não revelamos nossos gostos e nossas preferências, nem sequer compartilhamos momentos felizes, ilusões, sonhos ou alegrias, não tivemos acesso aos nossos segredos, não sabemos do que temos medo, e é assim que muitas vezes resolvemos nos casar, sem saber ao menos quem somos, e muito menos quem é o outro. e mais adiante nessa leitura, a autora Laura fala que no momento em que nós nos tornamos uma família, que nós temos os nossos filhos, nós descobrimos que o nosso esposo, que o nosso companheiro, que o nosso parceiro, o afetivo, que o pai dos nossos filhos não é o príncipe encantado que nós imaginamos que ele fosse. mas a gente não se dá conta que tampouco nós somos as princesas encantadas que nós estávamos representando até aquele momento. Ela fala isso sobre papéis, sobre representação de papéis, e que quando os filhos nascem, esses papéis são todos embaralhados, e a gente já não sabe quem é quem, e aí começam os conflitos dentro da nossa casa. Bom, esse é um dos momentos dos conflitos da nossa casa. Esse é um dos exemplos. E, de fato, nós temos, e esse é o tema da nossa fala, muitos conflitos dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E, infelizmente, infelizmente, na grande maioria das vezes, os conflitos de dentro da nossa casa, os conflitos da nossa família, invariavelmente, vão desaguar nos nossos filhos, nas nossas crianças. Infelizmente, muitas vezes, são os nossos filhos que vão pagar a conta pelos nossos desajustes conjugais, pelos nossos conflitos parentais, pelos conflitos que nós temos nos relacionamentos. e não é difícil a gente reconhecer que isso aconteça dentro da nossa casa. E eu vou dar um exemplo, mais uma vez, vou trazer algo bastante íntimo. Eu já era educadora parental, isso aconteceu há não muito tempo, eu já, nós já, eu já efetivava dentro da minha casa, aqui dentro da minha casa, com os meus filhos, uma educação respeitosa, de validação, de pouca violência, de comunicação não violenta, de comunicação respeitosa, mas um dia eu me peguei gritando com os meus filhos. E eu já não me incomodava mais com as bagunças, com os problemas, eu já tinha compreendido muitas coisas e construído muitas coisas junto com os meus filhos, mas um dia eu me incomodei com a bagunça e eu gritei com eles. e no mesmo momento em que eu gritei com as crianças, foi nos olhinhos deles que eu vi a surpresa e de certa forma até o pavor ou o desespero diante do meu grito, porque eu já não gritava mais com eles fazia muito tempo. E eu me surpreendi pela reação deles e nesse momento eu me pus a pensar o que está acontecendo? O que é isso? Por que eu estou gritando com as crianças? Eu não gritava mais com os meus filhos? O que aconteceu? E aí eu parei para pensar e eu me dei conta de que aquele grito que eu estava dando com os meus filhos na verdade era um grito que eu queria dar com o meu marido, mas eu não tinha coragem de gritar com o meu marido e a gente não tem coragem de gritar com os adultos e a gente não tem coragem de fazer nem metade do que a gente faz com as crianças como os adultos. E o grito que era para o meu marido foi dado para as crianças. E nesse momento eu me dei conta do quanto os conflitos conjugais, os nossos conflitos parentais afetam e interferem na vida dos nossos filhos. e a partir desse olhar eu pude perceber a partir disso eu pude perceber e comecei a compreender como isso funcionava em todas as relações, em todos os relacionamentos, inclusive dos meus clientes. E eu comecei a perceber que os conflitos que os meus clientes, que as pessoas que eu atendia, que vinham me falar a respeito da separação e do divórcio, que os conflitos que eles traziam não eram muito diferentes dos conflitos que eu tinha dentro da minha casa com o meu esposo, com o meu marido. E não era diferente dos conflitos das casas dos nossos amigos, dos colegas, das pessoas com quem convivemos. e eu percebi que aquelas que eu chamo, que eu entendo que ao meu ver são as três maiores charas da separação, do divórcio, das dissoluções conjugais, que são a alienação parental, o abandono afetivo e a falta de alinhamento dos pais em relação à educação e à criação dos filhos, na verdade não são desajustes encontrados só nas separações, só nas dissoluções conjugais, e sim desajustes encontrados muitas vezes dentro da nossa casa, da nossa família. Doutora Giuli, pode passar para o próximo. E em que pese o Código Civil? Eu trouxe apenas um, uma demonstração da nossa legislação no artigo 1579, mas há diversas, há diversas, diversas outras normas legais, documentos legais e preceitos legais que contêm essa mesma disciplina, eu trouxe aqui o que diz, o que nos diz o artigo 1579, que nos fala que o divórcio não modificará direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, e é bastante importante pensar que se o divórcio não pode modificar a nossa relação, que a gente considere que nenhum dos nossos conflitos, que nenhum dos nossos problemas conjugais, independente de qual seja a nossa situação, independente de que seja divórcio, que nenhum desses problemas possa interferir na vida dos nossos filhos, e é por isso que nós precisamos estar bem atentos para como anda o nosso relacionamento, e é por isso que a gente precisa ter em mente toda a construção que nós fizemos até aqui, com o nosso parceiro afetivo, ou pelo menos ainda que tenha sido um encontro casual em que nós tivemos os nossos filhos, ainda assim tivemos algo que nos trouxe as crianças para a nossa vida. E eu vou falar agora um pouquinho rapidamente a respeito dessas três chagas, dessas três chagas da separação que estão também nos nossos relacionamentos, começando pela alienação parental. A alienação parental está descrita na lei 13.218 de 2010, aliás, 12.318 eu acho que eu troquei aqui. E é a interferência, a alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, realizada ou induzida pela mãe, pelo pai, por ambos ou por outros familiares, avós, cuidadores da criança, como forma de repúdio ao outro genitor, prejudicando o vínculo entre esta criança, entre o genitor e a criança. A prática de atos de alienação parental fere direito fundamental da criança e do adolescente de uma convivência familiar saudável, esse direito que está descrito lá no artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 227 da Constituição Federal, com um dos direitos básicos da criança e do adolescente que deve ser cujos direitos esses que devem ser garantidos com prioridade pela família, pelo Estado e pela sociedade as crianças e adolescentes com absoluta prioridade. A convivência familiar é um desses direitos se a alienação parental interfere, as práticas de alienação parental interfere nesse direito da convivência familiar saudável, interfere também na formação psicológica das crianças. No próximo slide eu trago algumas práticas que configuram alienação parental. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade e maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, impedir por exemplo a visita a convivência entre o filho e o outro cônjuge o outro o outro genitor dificultar o contato entre a criança e o genitor dificultar o exercício da convivência familiar omitir deliberadamente informações pessoais relevantes acerca da criança apresentar falsa denúncia contra o genitor ou familiares desses para dificultar a convivência mudar de domicílio para alocar ao distante sem justificativa visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com outro genitor ou com familiares desses e de familiar com outro genitor com familiares desse ou com avós mas percebam que infelizmente a prática da alienação parental não é uma tônica também não é uma tônica que se dá apenas na separação quando nas nossas relações por exemplo dentro da nossa casa nós dizemos aos nossos filhos você não sabe fazer nada igual ao seu pai faz tudo errado igual a tua mãe teu pai não presta nem para te ajudar a amarrar deles tua mãe não consegue fazer nada direito enfim não cabe aqui eu não vou nem falar sobre essas formas depreciativas mas nós sabemos que a gente as executa muitas vezes mesmo sem querer e quando a gente impede por exemplo o pai ou a mãe geralmente é o pai geralmente é a mãe que faz tudo pela criança que desempenha ali os papéis que já está mais acostumada e impede muitas vezes que o pai faça alguma coisa com o filho ou pretexto não fazer tão bem quanto ela ou de que vá demorar ou impede os filhos de conviverem com os avós ou com os parentes do outro genitor por exemplo e por aí vai são coisas descritas lá na lei da alienação parental mas que ocorrem dentro da nossa casa e vocês querem ver como não é difícil que isso aconteça e é possível até que isso já tenha acontecido dentro das casas de vocês mais uma vez eu vou trazer um exemplo pessoal por respeito aos clientes por questão por questões de sigilo eu falo a meu respeito então num certo sábado noito num certo sábado eu havia planejado que naquele dia eu brincaria com as crianças de tarde ficaria com as crianças e à noite eu tinha feito planos de jantar e assistir filmes com o meu marido ele saiu para sair fazer coisas dele e no meu planejamento quando ele chegasse em casa ao fim da tarde nós cuidaríamos junto das crianças ele daria banho se responsabilizaria pelo banho eu faria a janta e depois juntos a gente ia fazer tudo aquilo num momento depois a gente ia acabar aquilo e ia assistir um filme juntos e tal esse era o meu plano para aquele sábado noito mas ele chegou em casa foi tomar banho e quando eu pensei em falar para ele sobre os planos que eu tinha feito quando eu apenas quando eu estava ainda apenas eu recém estava imaginando contá-lo a respeito desses planos eu fui no quarto e percebi eram não era não era oito horas da noite num sábado que ele já estava dormindo e que ele já estava dormindo para a noite ele não estava assim cochilando ele já estava dormindo e não deu nem tempo de eu contar para ele a respeito dos nossos planos dos meus planos de sábado noito e eu fiquei muito chateada com aquilo e resolvi que eu ia então seguir e fazer as coisas com os meus filhos e e foi o que eu fiz mais tarde quando eu estava colocando as crianças para dormir eu fui levar a minha filha para fazer a higiene pessoal e eu me peguei e aí eu falei coisas para minha filha eu disse para ela coisas mais ou menos assim filha vamos dormir nós três no quarto no teu quarto hoje vamos dormir nós três juntos nós três que gostamos de ficar juntos porque o papai não gosta de ficar com nós o papai foi dormir ele prefere descansar a ficar conosco e aí nesse momento o meu marido que já tinha dormido um monte que já devia estar naquele sono naquele sono rei naquele sono mais leve ele ouviu o que eu estava falando para ela e lá do quarto ele gritou falou alto o que que tu está falando para ela e nesse momento eu que leio que estudo que oriento sobre alienação parental me peguei cometendo o ato de alienação parental dentro da minha casa com os meus filhos em prejuízo em prejuízo a relação a vida entre eles porque pode parecer que não pode parecer pouco pode parecer pequeno pode parecer cotidiano mas vocês conseguem imaginar já pensou se a minha filha acredita que o pai dela realmente prefere descansar do que estar com ela conseguem imaginar o que isso poderia acarretar na vida desta criança que o pai um dos maiores referenciais de amor e afeto que ela tem na vida prefere descansar a estar com ela e se ela acreditasse nisso isso ia reverberar pela vida toda de adulto dela e seria algo muito muito negativo mas eu estava cometendo sem perceber dentro da minha casa a segunda chaga dos meus clientes e esta segunda é a que mais chega aqui ao meu escritório é a de maior incidência e por isso que eu trago para a fala de hoje o segundo dano da separação é o abandono afetivo e o abandono afetivo consiste na omissão de cuidado de criação de educação de companhia e de assistência moral psíquica e social que o pai e a mãe devem ao filho quando criança ou adolescente o abandono afetivo então é esse dever de cuidado que nós temos em relação aos nossos filhos reconhecidos inclusive na nossa legislação lá no artigo 1634 que determina aos pais que 1634 e seguintes que nos fala a respeito do poder familiar e determina esse munos esse dever dos pais de cuidado em relação aos filhos o descumprimento desse dever configura no abandono afetivo esta prática que em que pese não haja uma legislação pertinente ao assunto o nosso tribunal reconhece e prevê inclusive a reparação monetária ao filho a título de dano moral pela falta de cuidado mesmo quando o pai esteja em dia com o pagamento da pensão alimentícia mesmo que a pensão esteja sendo paga o pagamento da pensão não impede o reconhecimento do trauma causado pelo pela falta de cuidado que esse filho tem desse pai desse familiar desse genitor dessa mãe em relação ao filho amar é faculdade nos diz a ministra Nancy Andrig relatora desta decisão reconhecendo que o amor é subjetivo e que ninguém pode ser obrigado a amar a outra pessoa mas cuidar é dever ela nos diz reconhecendo o dever de cuidado atribuído aos pais no artigo 1634 recém citado que fala sobre essa responsabilidade parental então abandono afetivo é aquele pai ou aquela mãe que não convive com o filho que não pega que não busca que não visita que não se interessa pelo que está acontecendo na vida da criança que inventa desculpas que abandona os filhos a cuidado do outro genitor ou de terceiros sem se importar com nada ou com muito pouco do que diga respeito a criança e aqui eu também preciso dizer a vocês que o abandono afetivo também está presente nas nossas relações conjugais dentro das nossas casas sabe aquele pai por exemplo que mergulha no trabalho que nunca está em casa que não se envolve com o filho que não brinca que não sabe dos seus gostos que não conhece as suas atividades não sabe como o filho está indo na escola que não ajuda a fazer a lição que está sempre envolvido em mil compromissos que trabalha demais ao pretexto de que precisa e muitas vezes precisa de fato mas que trabalha além do necessário ao pretexto de que precisa sustentar a família esse pai e espero que nenhum desses pais esteja aqui hoje mas este pai se porventura vier ocorrer para este casal a separação é aquele pai que vai pagar a pensão que vai pagar os alimentos ao filho e vai achar que está suficiente vai achar que está de bom tamanho vai achar que está fazendo a sua parte e vai achar que já é muito e às vezes vai até pedir o prestação de contas acerca do dinheiro que ele alcança ao filho esse pai ausente esse pai que se esconde esse pai que foge ele está também dentro das nossas casas aqui dentro dos nossos lares e acerca dessas duas chagas no próximo slide nós encontramos a frase da não sei se está aparecendo é da da François Douto no livro Quando os Pais se Separam que ela fala que no caso de um de um desentendimento uma separação ou um divórcio não existe isenção relativa a palavra empenhada de criar os filhos ela está nos dizendo aqui que quando nós decidimos ter um filho porque nós sempre decidimos ter um filho mesmo quando o filho não é planejado mesmo quando o filho vem de uma relação casual ainda assim nós decidimos não nos precaver não tomar as precauções para que a gestação não ocorresse e decidimos sim ter um filho e no momento em que nós decidimos nós empenhamos a nossa palavra nós nos empenhamos em criar porque é nosso dever nossa responsabilidade e mais do que isso é direito dos nossos filhos receberem o nosso cuidado e até ao meu ver o nosso amor mas principalmente o nosso cuidado que é o que já é reconhecido juridicamente e que nós não podemos que nenhum desentendimento conjugal nem separação nem divórcio nos libera deste compromisso nos isenta deste empenho que devemos ter em relação aos nossos filhos e pode passar Júlia porque desculpa eu confundi pode voltar Júlia naquele ainda e aqui é importante dizer isso é algo muito comum eu falo isso todos os dias para mim é clichê mas eu acho importante demais falar que quando nós nos separamos ou quando nós enfrentamos conflitos desajustes dentro do nosso casamento nós temos que compreender que a separação os conflitos os nossos problemas eles são problemas dos adultos eles são problemas conjugais e não parentais e que as nossas crianças precisam estar isentas dos nossos problemas nós precisamos dar o nosso melhor para elas e resolver os nossos problemas entre nós adultos a separação ela é conjugal e não parental como eu dizia não existe pai não existe mãe não existe ex-filho o parentesco entre pai e filho é consanguíneo é um parentesco que não não se extingue ou mesmo aquele parentesco que é reconhecido pela adoção ele não se extingue não existe ex-filho nós temos sempre compromisso com as crianças com os nossos filhos e não podemos fugir deles não podemos impedir essa convivência devemos fazer um esforço para que para proteger a criança sempre é claro mas para fazer um esforço pelos nossos filhos e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aí na frente e a terceira a terceira chave o terceiro problema dos relacionamentos dos dos conflitos conjugais é a falta de alinhamento entre os pais na educação e na criação dos filhos e essa imagem ela traduz exatamente o que nós queremos falar com essa terceira chave com esse terceiro dano que é cada pai puxando a criança para um lado e a criança ali no meio sem saber o que fazer e dividida e sobre isso a Laura nos fala que as guerras que travamos durante os divórcios e eu acrescento aqui durante o nosso casamento durante os conflitos conjugais costumam ser exatamente iguais as discussões e brigas que eram moeda corrente quando vivíamos juntos como estamos tratando como se está se falando de guerras a pergunta é como ficam as crianças como a gente enxerga esta criança no meio da guerra desses dois pais pode passar Júlio faltou faltou um slide esse está fora do lugar desculpa e a resposta é que as crianças ficam muito sozinhas esses problemas conjugais nos quais a gente está tratando aqui o maior problema de tudo isso é que eles invisibilizam os nossos filhos invisibilizam as nossas crianças e eu não estou aqui fazendo qualquer julgamento em relação aos pais porque eu mesmo me vulnerabilizei para vocês dizendo que eu tenho esses problemas dentro da minha casa pelo contrário eu reconheço que não é difícil que a gente invisibilize os nossos filhos diante dos nossos problemas então a proposta é que a gente tente enxergar essas crianças que a gente reconheça que eles estão ali e que a gente tente fazer o melhor por eles e que se a gente não consegue sozinho que a gente busque ajuda que a gente faça algo por essas crianças porque às vezes a coisa os conflitos são tão doídos que nós de fato não conseguimos sozinhas mas cabe a nós adultos buscar ajuda buscar recursos para fazer isso Júlia agora acho que volta no interior e o problema do e a questão do desalinhamento na educação dos filhos o desalinhamento entre os pais ao meu ver ele fala também acerca desses outros dois problemas que tínhamos falado há pouco tempo nos fala também sobre alienação parental sobre abandono afetivo e esse desalinhamento também ocorre dentro dos nossos casamentos dentro das nossas relações quando por exemplo o pai e a mãe não estão de acordo em relação a questões da educação da criança quando um dos pais resolve que a partir de então não vai mais ter castigo não vai bater no filho enquanto que o outro acha que a única forma de corrigir aquela criança é batendo é castigando quando um resolve pender para um lado e o outro pende para o outro e aí a gente não enxerga de verdade quem está no meio quem realmente interessa nessa guerra nessa nossa guerra e o nosso filho que deveria ser o motivo do nosso devia ser o que motiva a buscarmos essa educação respeitosa vira na verdade munição para a nossa guerra e fica ali sozinho invisibilizado e quando quando a gente fala então em desalinhamento em falta de alinhamento penso que a proposta para a falta de alinhamento é trazer o alinhamento fazer propor um alinhamento parental para as nossas trazer um alinhamento parental para os nossos filhos e eu reconheço que um alinhamento parental ainda mais quando estamos separados ainda mais quando estamos vivenciando essas situações ele é bem difícil não é fácil mesmo o ideal é que ambos os pais proponham façam esse alinhamento conheçam a sua criança saibam quais são o que é melhor para ela conversem a respeito dos seus valores pessoais e dos valores que querem para aquela criança para a educação daquela criança o que é importante qual deveria ser a rotina porque mesmo separados mesmo morando em casas em casas separadas pelo menos se tivermos um alinhamento de valores se tivermos uma conduta um norte para a nossa conduta será mais fácil de transpor essas dificuldades e aqui eu trago uma metáfora para falar a respeito disso nos dizendo que esse alinhamento o ideal é que seja feito por ambos que ambos se propõem a enxergar essa criança e fazer o melhor por elas mas nem sempre é possível e se não for possível fazer o alinhamento em conjunto e aliás aqui eu trago eu falo para vocês que trazendo também uma fala da Laura Gutmann nessa obra da qual a gente citava ela fala que é muito difícil a gente aprender a nadar no maremoto e de fato é disso que se trata porque lá na separação quando todos os nossos problemas vem à tona e quando tudo aquilo que nos mobilizou a estar naquele relacionamento que foram as coisas das quais nós tratamos lá no início são esquecidas é muito difícil que a gente costume construir alguma coisa com o nosso ex-parceiro então o ideal é que hoje ou que num momento em que nós estamos tratando estamos juntos estamos casados estamos bem nós possamos fazer esse alinhamento nós possamos traçar um plano nós possamos pensar imaginar conversar e dialogar sobre o que nós queremos para as nossas crianças sobre o que nós queremos para o futuro delas e assim sabendo é claro que isso não é coeso isso pode mudar pode se alterar mas sabendo quais são os nossos valores e quais são os valores que nós queremos para a educação dos nossos filhos fica muito mais fácil transpor as dificuldades mas se não for possível construir isso junto com o outro faça o seu alinhamento pense você no que você gostaria de propor para o seu filho considere os seus pontos de vista tente considerar os dos outros também tente levar em consideração mesmo sem falar com seu parceiro com a sua parceira tente considerar os pontos os pontos de vista dele para construir um planejamento de educação para esta criança mas principalmente considere e veja essa criança e a metáfora da ponte é para dizer que se não é possível construir uma ponte juntos comece a construir o seu lado comece a fazer a sua parte quem sabe hoje seja impossível mas talvez se você começar a fazer o teu lado do outro lado o outro está começando a fazer também talvez uma hora vocês cheguem no meio do rio no meio do caminho e se encontrem e consigam fazer essa ponte que não vai os aproximar mas que vai propor um caminho para que essa criança caminhe por ali com segurança entre você e ele entre você e ela entre você e o pai ou a mãe dessa criança que talvez não esteja mais ao teu lado e talvez o outro não construa a metade dele da ponte e te dê mais trabalho e seja mais complicado mas pelo teu filho pelos nossos filhos será que não vale a pena a gente fazer esse esforço de construir essa ponte de tentar propor esse alinhamento tentar propor algo construir alguma coisa por eles que em que eles possam caminhar e transpor com segurança esse lugar tão nebuloso esse rio gelado perigoso e não é sobre esperar do outro é sobre construir juntos ou sobre construir a sua parte criar uma ponte e quando eu trouxe lá no início aquelas dez perguntas acerca do nosso relacionamento iniciando para que nos lembrássemos de como começamos de como se deu o nosso relacionamento de como começamos a nos relacionar com o nosso parceiro com o pai dos nossos filhos isso tinha um propósito a ideia era que tentássemos nos lembrar e tomar consciência de que fomos nós que escolhemos de que em algum momento teve alguma coisa que nos chamou a atenção naquela pessoa e que se hoje tudo aquilo perdeu o valor mas um dia teve algum valor para nós um dia o nosso olho brilhou um dia a gente quis estar ao lado a gente quis se relacionar de uma forma ou de outra com aquela pessoa e se construímos algo juntos ou não pelo menos nós temos um filho ou filhos em comum e há uma décima primeira pergunta em relação àquelas dez que nós fizemos lá atrás e essa décima primeira pergunta é o que construímos juntos o que nós fizemos junto com o nosso parceiro o que construímos juntos até aqui ou até certo momento digo por mim que ignorando todos os ou todas as construções que eu tenho com meu marido a maior de todas elas sem dúvida são os nossos filhos e é por isso que eu reconheço nele independente dos nossos conflitos e nós temos muitos mas eu reconheço nele um parceiro de vida na educação dos nossos filhos nós temos bastante dificuldade em relação à educação ele não concorda com muitas coisas com as quais muitas decisões que eu tomo nós discordamos em várias coisas mas a gente segue pelos nossos filhos a gente segue e por outras coisas também porque a gente se gosta mas a gente tem consciência do que nós construímos juntos e isso tem valor para nós ainda que a gente tenha os nossos desajustes então é importante junto com todas aquelas perguntas acerca do início do nosso relacionamento para que a gente tenha noção de que a escolha foi nossa que a gente saiba também o que nós construímos juntos e provavelmente se temos um filho em comum essa é a grande construção que fizemos ao lado dessa pessoa e por isso que às vezes às vezes não eu diria que sempre vale a pena tentar transpor as dificuldades tentar construir a ponte tentar ir adiante para fazer valer essa construção que nós tivemos pode passar Júlia e para conseguirmos transpor para conseguirmos construir essa ponte eu trago aqui algo que talvez seja uma ferramenta bem importante e vejamos nas seguintes frases expressar o que está vivo em nós e enxergar o que está vivo no outro quando descobrimos o que está vivo em nós podemos descobrir o que fazer para enriquecer a vida e vocês lembram quando eu contei que eu tive uma grande crise quando meu filho nasceu porque eu estava me sentindo injustiçada e me vitimizando em relação aos comportamentos meus as responsabilidades minhas e os comportamentos do meu marido aquele lugar me falava sobre necessidades não atendidas e quando eu falo em Marshall Rosenberg que é o autor dessas frases eu falo sobre comunicação não violenta e a base da comunicação não violenta é reconhecer as necessidades não atendidas quem já estudou a respeito sabe que não só a CNV mas muitas outras ciências muitas outras formas que estudam o comportamento humano falam sobre necessidades não atendidas e é por isso que para construir essa ponte seja necessário que a gente reconheça diante dos conflitos diante das dificuldades quais são as nossas necessidades não atendidas quais são as necessidades não atendidas do outro porque há vários não posso generalizar há várias situações que nos trazem conflitos mas se a gente for analisar a fundo a grande maioria delas nos fala sobre necessidades não atendidas nossas dos nossos filhos dos nossos esposos dos nossos maridos você eu vou trazer vou trazer aqui mais um exemplo sobre isso para falar sobre isso sobre necessidades não atendidas eu por muitos anos por muito tempo eu tinha um comportamento bem estranho eu costumava a bater portas jogar almofadas bater a louça fazer barulho bater portas fazer birra isso geralmente acontecia quando eu precisava eu ainda preciso mas isso acontecia quando eu precisava realizar alguma atividade doméstica e geralmente quando meu marido estava em casa e aí um certo dia e ele nunca me dava bola e eu batia e batia e batia as coisas e aquilo assim e eu olhava para ele e parecia que ele estava assim tipo assim e aí um dia eu estava lá batendo a louça lavando a louça e batendo assim com força e jogando a panela para fazer barulho e tal e ele nem bola e aí eu disse para ele assim olha só tu vai me deixar quebrar tu vai me fazer quebrar a louça para vir aqui me ajudar para entender que é para te vir aqui me ajudar a lavar e aí ele me disse não entendi como que não entendeu tu não está vendo que eu estou batendo a louça para te vir aqui me ajudar a lavar e ele disse não era mais fácil tu me dizer para ir te ajudar a lavar e aí eu pensei bom eu queria que tu adivinhasse mas como tu não adivinhou sozinho eu bati a louça para que tu adivinhasse que eu estava batendo a louça para que tu viesse me ajudar mas ele me disse que por nenhum segundo isso passou pela cabeça dele que eu quisesse que eu estava batendo a louça para que ele viesse me ajudar e na cabeça dele se eu tivesse querendo ajuda eu iria pedir e na minha cabeça ele estava lá sem me ajudar justamente para me para me dizer assim é lava a louça aí sozinha que eu vou ficar aqui no bem bom e isso na minha cabeça na cabeça dele aí ela vai lavar a louça porque ela gosta da louça limpa e a gente não dialogava e a gente não conversava e por muitos anos as coisas foram assim até o dia em que a gente resolveu que a gente iria conversar sobre as nossas coisas eu confesso que eu não fiquei muito contente porque eu queria gostaria muito que ele adivinhasse as coisas que eu quero porque às vezes nem eu sei o que eu quero eu sei que eu quero alguma coisa e eu acho que é ele que tem que fazer por mim e aí eu fico insatisfeita e chateada com ele e eu fico torcendo para que ele não me pergunte por que eu estou brava porque eu não sei mas eu estou por alguma necessidade minha não atendida que nem eu reconheci e que eu achei que ele tinha que tinha a obrigação de cumprir e lembram da louça que eu estava falando na casa da minha mãe tinha uma dinâmica que era assim na casa dos meus pais eu cresci dentro desse lar que tinha a seguinte dinâmica primeiro dever eu lembro nitidamente da minha mãe falando essa frase e para mim acho que até hoje primeiro dever depois o lazer então na casa da minha mãe era inadmissível que alguém sentasse para fazer alguma coisa de lazer assistir um filme por exemplo enquanto o outro ainda tinha uma atividade para fazer todo mundo precisava ajudar nas atividades da casa para depois todo mundo aproveitar juntos tempo de qualidade essa aliás é a minha linguagem do amor tempo de qualidade mas para o Marcos não para o Marcos isso não fazia sentido ele achava que tinha que descansar ele acha que precisa descansar e assistir filme nem que a louça esteja ali então nossa linguagem não combinava ele não reconhecia a minha necessidade de limpeza e organização e eu não reconhecia nele a necessidade de descanso e eu ficava brava com ele e eu já não falava com ele ele não entendia por que mas como ele não queria briga tudo bem então eu não vou mexer com a fera vamos ficar assim mesmo e muitos finais de semana a gente ficou assim cada um para o seu lado sem se falar sem aproveitar o fim de semana porque simplesmente porque a gente não dialogava a gente não falava a gente não construía uma ponta entre nós então é muito é muito difícil nos relacionamentos fora deles quando a gente está separado então acredito que seja pior ainda e aí eu conheci estudando a comunicação não violenta um exercício que me ajuda doutora Júlia não sei como estamos com a hora Ju acho que uns três minutinhos ou podemos podemos passar posso encerrar posso finalizar sem o exercício a gente pode talvez deixar para parte da discussão que tal ok certo então eu teria muitas coisas para falar são muitas questões atinentes a relacionamento a separação a situações conjugais mas eu trouxe aqui aquilo que eu costumo chamar que eu chamo que eu intitulo de conjugalidade consciente que é essa proposta de que a gente reconheça quem somos dentro dos nossos relacionamentos quem é o outro com quem nos casamos como o que me levou a esse relacionamento o que eu construí nesse relacionamento e por isso das perguntas no início da nossa fala uma proposta de tomar consciência de quem somos de quais são as nossas necessidades não atendidas de quem é o outro de como foi a minha infância de quais são os meus gatilhos de quais são os gatilhos do outro e até mesmo eu poderia inclusive receitar não me fugiu a palavra mas indicar a vocês uma prática que eu fiz com meu marido que foi muito interessante para nós que tem no Google é só procurar na internet eu insisti bastante com ele até que eu consegui convencê-lo a fazer comigo o teste das cinco linguagens do amor e depois que nós fizemos esse teste foi bem interessante porque a minha linguagem do amor é presença como vocês podem imaginar pela minha fala então eu valorizo muito a presença eu valorizo muito estar junto eu valorizo muito sentar almoçar conversar e o meu marido voa ele voa ele é muito rápido se ele pudesse eu acho que ele nem sentava para almoçar ou ele ficava ali com o computador ele é do sistema financeiro ele ficava ali resolvendo os problemas dele e para mim não para mim é tudo muito na calma muito na paz como vocês devem ter percebido pelo tom da minha fala então para mim presença momentos juntos tem grande valor e eu achava mas eu achava que era só isso que existia na vida e aí ele fez o teste o teste das cinco linguagens nós fizemos o teste das cinco linguagens do amor e confirmou que a minha linguagem era essa e para minha surpresa porque eu não achava que ele tinha uma linguagem diferente da minha a linguagem do amor dele foi presentes e quando ele chegou nesse resultado ele falou para mim assim olha só eu nunca tinha avaliado isso ele me disse assim mas como assim que tu nunca eu bem que tinha percebido que tu nunca valoriza os presentes que eu te dou porque olha e ele de fato está sempre me dando presentes assim sempre sempre me dando presentes porque tu não leva em consideração ele é do sistema financeiro como eu disse aquele presente que eu te dei talvez em tal dia foram tantos dias de trabalho do meu salário e não sei e tal e eu saí do trabalho para comprar e eu fui na loja e você sabe que para mim é muito difícil saber que presente te dar mas eu fui mas eu pedi ajuda para tal pessoa e eu liguei para não sei quem e tal então falando para mim de todo o esforço que ele faz para me dar um presente e que eu nunca tinha percebido para mim ele me dá tanto presente que é só mais um presente e nunca tinha percebido o lado dele do valor que ele dá em me dar presente e aí ele também soube que a presença é um valor importante para mim e hoje a gente faz um esforço bem importante para cumprir para valorizar os presentes e para estar presente na vida um do outro para ter momentos juntos então isso foi bem importante e eu falo da conjugalidade consciente para que a gente conheça o nosso parceiro e conheça quem somos conheça quem são quais são as nossas necessidades e que a gente consiga manter uma conjugalidade que nem sempre vai ser harmoniosa mas que a gente tenha consciência daquilo que nos move daquilo que nos faz tomar esta ou aquela decisão daquilo que nos traz este ou aquele conflito ou a falta de conflitos e que conscientes disso a gente não deixe com que os nossos problemas conjugais acarretem problemas nas nossas crianças problemas dos pais a doutora Ju vai nos falar agora eu só queria trazer uma última fala que eu julgo ser bem importante a respeito da separação ou de não separar-se também em relação às crianças e nós falamos aqui sobre conflitos dentro dos relacionamentos e fora deles conflitos avidos na separação e dentro das nossas casas e eu acho bem importante mencionar que a conjugalidade consciente a consciência dos nossos relacionamentos podem nos proporcionar algo que é bastante importante na nossa vida que é a consciência daquilo que estamos vivenciando e a decisão de que se aquilo faz bem para nós ou não porque eu posso dizer a vocês com base em muitas coisas do que eu já estudei a respeito de separação de que a separação em si não é um problema para as crianças o problema é como nós conduzimos tudo isso tanto isso é verdade que se por ventura nós continuarmos num relacionamento que não nos faz bem um relacionamento violento com violência física psicológica se nós persistirmos nesse relacionamento e muito pior ainda se nós persistirmos num relacionamento assim ao pretexto de que queremos de que fazemos isso pelos nossos filhos vocês imaginem essas crianças se essas crianças por ventura nos ouvirem dizendo isso porque as crianças são ótimos ouvintes mas eles são péssimos intérpretes e se por ventura algum dia o nosso filho isso fora nossa verdade e algum dia o nosso filho os nossos filhos ouvirem que nós estamos num casamento em que nós somos humilhados violentados em que nós vivemos brigas e conflitos todos os dias e que não é saudável pra ninguém por causa deles imaginem que tudo isso pode ocasionar na vida dos nossos filhos e é sobre isso que a doutora Juliana vai nos falar agora o que mais importa aqui nessa parte científica do impacto do conflito parental em crianças a gente sabe que muitas vezes esse impacto é subestimado muitas vezes os pais falam não mas a gente nunca discute na frente da criança não mas as nossas brigas a gente faz quando eles estão dormindo sem se dar conta de que as crianças são extremamente sensíveis ao ambiente então quem esteve na última palestra nossa eu falei sobre isso que eles têm uma conexão muito grande com a parte emocional principalmente da mãe mas de quem convive com ela no pai de quem estiver no mesmo ambiente então se existe um conflito que está mal resolvido ali com certeza isso vai impactar na criança existe uma teoria chamada teoria do transbordamento spillover theory que fala sobre isso que foi justamente o que a Ju trouxe pra gente que quando a gente está em um grau muito alto de frustração com o nosso parceiro com o cônjuge muitas vezes a gente não consegue descarregar essa nossa frustração em cima da pessoa e acaba descarregando em cima da criança e é aí que a gente vê que são vários várias evidências científicas que já mostram pra gente que lares que tem altos níveis de conflitos elevam riscos de problemas mentais psiquiátricos e isso é independente da idade isso foi visto inclusive em bebês a forma como os pais expressam e lidam com os conflitos são determinantes e quando eles são gerenciados de forma negativa que pode variar tanto da violência quanto o silêncio isso acontece e também esses impactos negativos são vistos nas crianças e eu queria frisar aqui com vocês o silêncio porque isso é muito utilizado entre casais de simplesmente não vamos conversar e esse silêncio essa negligência de certa forma com relação ao sentimento do outro isso é uma forma de violência e isso tem impacto na criança também e as crianças que presenciam violência e não só violência física principalmente a violência emocional também que eu acho que é a mais comum e por ser tão comum é tão invisível muitas pessoas não se dão conta muitas vezes mesmo quando a violência não é direcionada a elas quando elas veem um dos pais sofrendo esse tipo de violência isso traz traumas para ela e inclusive algumas disfunções familiares como o divórcio violência doméstica são consideradas experiências adversas da infância que são eventos traumáticos estressantes que as crianças vivenciam antes dos 18 anos então é muito importante que a gente saiba que existe muito impacto não precisa ter violência física para existir um ambiente tóxico para a criança existe um termo diagnóstico para isso e eu só fui conhecer sobre isso quando eu comecei a estudar para dar essa palestra que é criança afetada por estresse na relação dos pais isso está no código de doenças mentais que é o DSM-5 esses impactos eles podem ser observados no campo emocional comportamental social acadêmico e afeta também as relações futuras dessas crianças independente do estado conjugal isso foi observado então a Jun trouxe isso maravilhosamente bem que não precisa pais separados para crianças sofrerem impactos dos conflitos independe de ligação genética então filhos adotivos também sofrem quando eles presenciam gritos violências entre o pai e a madrasta a mãe o padrasto enfim não precisa de ligação genética para a gente observar isso elevam riscos de ansiedade de depressão distúrbio de comportamento com agressividade e aí a criança entra em conflito de lealdade porque imagina se tem duas pessoas que ela confia extremamente seu pai sua mãe ou qualquer configuração familiar que seja e cada uma está falando para ela uma versão do que é certo e do que é errado a cabeça dessa criança entra em conflito ela não sabe o que ela vai o que ela está sentindo o que ela vai sentir para onde ela vai em quem ela acredita e a gente vê dificuldade de adaptação a gente pode ver dependência química vícios na vida adulta doenças psicossomáticas enxaqueca dor abdominal recorrente comportamentos de risco início precoce da vida sexual prejudica também o desempenho escolar tem muitos artigos falando sobre desempenho escolar em crianças que sofrem estresse relacionados aos conflitos dos pais capacidade laborativa capacidade de prosperar na vida futura a relação entre o pai o filho a mãe o filho a criação de um apego seguro com o seu cuidador a criação da identidade da criança e a saúde mental eu preciso falar que muitas vezes a criança quando ela começa a ser colocada no meio de um conflito ela acaba tomando as dores de um pai específico ou do pai ou da mãe e ao mesmo tempo que ela toma as dores de um ela começa a rejeitar a parte que ela considera que parece com o outro pai e isso também leva a um problema seríssimo para a criação da identidade dessa criança e da autoestima dessa criança e o crescimento desenvolvimento afeta o sistema imunológico a qualidade do sono e a gente a criança o cérebro dela reage de duas formas ela pode tanto internalizar com isolamento inibição medo tristeza timidez culpa muitas vezes ela se vê culpada por esses conflitos entre os pais a baixa autoestima ansiedade depressão e por último o suicídio e ela pode tanto também externalizar com agressividade distúrbios de conduta comportamento anticeal dificuldades escolares abusos de substâncias vitimização depressão relações abusivas na vida futura então assim inclusive a Alice Miller traz para a gente outra forma de dizer isso que existem dois caminhos para a violência sofrida e a violência presenciada também é virar essa violência para dentro que é quando ela internaliza ou jogar essa violência para fora agressividade distúrbios de conduta então eu não posso também deixar de falar do estresse tóxico na infância vou compartilhar aqui para vocês conseguirem entender mais ou menos o que acontece com a cabeça da criança eu quando estava completando minha residência na época da residência de pediatria eu fiz residência no hospital materno infantil e quando a gente passava pela emergência existia a sala vermelha que quando tocava uma campainha quer dizer que tinha uma criança lá que estava em parada cardíaca convulsão um estado muito grave que todos os médicos todos os enfermeiros tinham que parar tudo que estava fazendo e sair correndo para a sala vermelha para salvar essa criança então ao longo da minha residência eu ouvi essa campainha e toda vez que eu ouvi essa campainha meu coração disparava porque eu sabia que alguma criança podia estar morrendo então eu queria trazer esse exemplo para vocês porque é justamente isso que as crianças sentem eu demorei três anos para passar esse estresse eu estava em casa tocava a campainha meu coração acelerava eu estava na rua eu ouvi uma campainha meu coração acelerava porque me trazia essa memória então você imagina uma criança que está presenciando os pais brigando pais brigando pais gritando um com o outro pais batendo porta toda vez que essa criança vê um desenho que tem duas pessoas gritando estiver na escola e ver dois amiguinhos gritando pode trazer esse gatilho para ela e ela prevenciar esse enxurrado de hormônios de estresse com o coração acelerado com essa sensação de que está passando mal entendeu então esse esse sentimento frequente de estresse é como se a criança ficasse em estado de alerta e isso a longo prazo aumenta risco de doença cardíaca doença diabetes obesidade e doenças psiquiátricas mentais ansiedade depressão então é muito importante que a gente saiba isso existem os artigos falando que existe uma transmissão intergeracional então as evidências sugerem que exposições a conflitos interparentais e violência no início da vida principalmente nos últimos 5 anos não só afeta a saúde mental na própria infância na adolescência e na vida adulta como também serve de base para perpetuar a violência nas relações afetivas futuras ou ser vítima de relacionamentos abusivos na vida adulta então vocês estão vendo a dimensão que essa vivência de conflitos frequentes no seu lar com seus filhos pode causar para o seu filho no futuro porque eu tenho certeza aqui que quem é pai e quem é mãe tem duas coisas que 99,9% dos pais vão desejar para os seus filhos que eles estejam protegidos e que eles sejam felizes mas se eles vivenciam esse tipo de ambiente tóxico em casa eles podem tanto ser abusadores no futuro quanto ser vítimas de abusos então vocês estão vendo a dimensão que é esse assunto então para finalizar aqui para a gente poder conversar o estudo concluiu que a qualidade da relação entre o casal influencia de forma significativa na relação entre pais e filhos quanto na saúde mental das crianças a longo prazo suas chances de prosperar na vida futura e essa é uma verdade tanto para pais que estão casados quanto para pais que estão separados e conflitos vivenciados com frequência e mal resolvidos coloca as crianças sob risco de doença mental com menos chances de prosperar na vida futura para finalizar essa frase do professor Gordon Harold que foi um dos autores desses artigos que eu usei para fazer essa palestra aqui para vocês ao verem os pais solucionarem seus desentendimentos de maneira saudável que é o que a Ju chamou de conjugalidade consciente que eu achei maravilhoso esse termo os filhos aprendem lições importantes que os ajudarão a entender suas próprias emoções e a se relacionar para além do círculo familiar ajudar os pais a entender como seu comportamento mútuo afeta o desenvolvimento dos filhos cria as bases para formarmos crianças saudáveis hoje e famílias mais saudáveis no futuro então gostaria de agradecer em nome da Ju em nome de toda todo o STJ de toda a equipe que se esforçou para esse círculo acontecer colocar à disposição nossos contatos aqui está o Instagram da Ju Uber advogada de criança e o meu e-mail para quem quiser entrar em contato e abrir aqui para vocês se quiserem compartilhar tirarem dúvidas estamos à disposição muito obrigada agora eu queria um minuto a doutora Sandra pedir para transmitir uma mensagem porque ela infelizmente não conseguiu se manter na palestra por falhas na internet dela e aí ela mandou uma mensagem eu gostaria de ler ela pediu desculpa a todos pela ausência no decorrer da ação por causa de falhas na internet e pediu para transmitir a mensagem que ela tentou escrever no chat que a fala da doutora Juliana me reportou vou escrever como ela desculpa vou falar como ela escreveu a doutora a fala da doutora Juliana me reportou a minha formação em constelações familiares e as oportunidades que tive de aplicar os princípios nas audiências da vara de família ela continuou falando né a doutora Sandra por isso eu reputo de voltarmos no tempo ao momento em que escolhemos deixar de ser indivíduo para tornar um casal e em tudo o que essa escolha representa me parece mesmo ser a chama para tornar a comunicação mais amorosa independente de estar juntos ou não ela continuou falando que deseja um excelente evento e tenho a certeza que será muito profícito como foram os outros e aí e aí e aí Obrigado.